Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Cartas de Amor de Paris Uma apaixonante história de Samantha Verran, editora Universo dos Livros Narrado por Queca Jasmin Capítulo 1 Sete Cartas Eu não sabia como sobreviveria ao desastre, Como a vítima mais recente da demissão de uma empresa inteira, eu era uma diretora de arte desempregada em Chicago. E novas oportunidades de emprego, freelancer ou outras, eram difíceis de conseguir. O lobo mau da dívida do cartão de crédito tinha soprado e bufado e soprado para longe qualquer tipo de liberdade financeira. A raiva e o ressentimento tinham feito a sua parte no que havia começado como um casamento feliz. Durante oito anos, eu dividi o quarto de hóspedes com o meu cachorro, Ike. Não era de se admirar que o meu marido, Chris, e eu não tivéssemos filho. A não ser um filho substituto, peludo. Meu aniversário de 40 anos estava logo ali, e eu não sabia que direção tomar quando todas as estradas pareciam levar direto para o fundo do poço. Então, na noite de 6 de maio de 2009, encontrei-me com a única pessoa que eu esperava poder me empurrar para o caminho certo, ou, pelo menos, tirar-me do meu estado de pânico. Tracy me ouviu reclamar, resmungar e gemer por uma boa meia hora. Então, seus lábios se curvaram num sorriso felino. Ela pegou a garrafa de pinoir de cima do bar e encheu as nossas taças até a borda. Antes que o vinho tinto derramasse por todo lado, eu peguei o meu copo olhando para ela com desconfiança. Não tinha apenas amarelas presas nos lábios de Tracy. No entanto, como depois de ser a sua melhor amiga por mais de 25 anos, eu sabia que ela estava aprontando alguma. Sempre tramando aquela Tracy. Desembucha, Frajola! 1989. 20 anos atrás, Paris. E foi assim que a melodia da nossa conversa deprimente mudou de uma canção intitulada Stormy Nights para Happy Days e que nos deleitamos com o nosso passado, revivendo cada momento glorioso numa louca farra pela estrada da memória. Parecíamos muito com as duas mulheres de meia-idade daquele lendário comercial dos anos de 1980, um em que elas ficam se lembrando da viagem que fizeram a Paris com uma xícara de café. Uma mulher diz, eu amava aquele garçom. E as duas riam e suspiravam. Jean-Luc! Porém, a nossa conversa parisiense de 1989 não poderia ser comparada a um simples comercial de café. Tinha sido a escapada mais sonhadora que tínhamos experimentado em nossa vida, a nossa maior aventura. La Ville et la Rose. Paris seduziu a nossa alma. Não apenas ficamos enfeitiçadas pela arquitetura, a cultura e a arte parisienses de tirar o fôlego, como Tracy e eu encontramos romance nas ruas históricas. Só que o meu Jean-Luc não era um garçom. Era um cientista de foguetes, sexy, que falava o inglês quase perfeito, graças ao seu trabalho na indústria aeroespacial e em parcerias internacionais. E teríamos sido totalmente relapsas se Patrick, o amigo dele, bonito, do mesmo jeito, não tivesse desempenhado um papel importante naquela conversa animada. Ai, ainda sou grata por Tracy e eu não termos nos apaixonado pelo mesmo cara. Uma faísca acendeu os olhos castanhos escuros de Tracy, que ergueu uma sobrancelha. Ela se inclinou para a frente e sussurrou. Você ainda tem as cartas do Jean-Luc? Ela sabia muito bem que eu tinha. Estão guardadas em algum lugar lá em casa. Por quê? Porque vamos criar um blog chamado As Cartas de Amor Mais Bonitas do Mundo. As pessoas vão mandar as cartas delas para nós e nós vamos rejeitar ou aceitá-las comparando-as com as de Jean-Luc. As cartas dele vão ser o parâmetro. Como uma distração para minha vida desastrosa, a ideia despertou meu interesse. Terminamos a nossa garrafa de vinho e discutimos possibilidades para o blog. Eu concordei em pensar seriamente a respeito, mas eu não estava convencida por completo do entusiasmo de Tracy. Publicar as Cartas de Amor de Jean-Luc em um fórum público e compará-las a outras iria desmerecê-las. Eu não mantinha contato com o cara havia 20 anos. E se ele se deparasse por acaso com o nosso blog do amor e reconhecesse as suas palavras? Não seria pelo menos um tiquinho humilhante? Eu, sem dúvida, não ia querer me humilhar. O que eu precisava fazer era encontrar aquelas cartas, dar uma boa lida nelas e depois tomar uma decisão. Já passava da meia-noite e eu já estava sem assunto. Talvez tivesse sido o jeito com que eu estava batendo as unhas na taça de vinho que fez Tracy, enfim, captar a dica. Precisa de uma carona para casa? Perguntou ela. Não, a caminhada vai me fazer bem. Você decide. Não, é sério, eu estou bem. Pense sobre o blog, Sam. Tracy deixou seu copo no balcão, me deu um grande abraço e depois foi sacudindo os ombros para fora do restaurante cantando. O blog do amor é um velho lugarzinho que a gente pode blogar juntas. Que blog do amor, baby! Blog do amor, baby! Eu deixo por conta da minha melhor amiga corromper uma música com o único propósito de me fazer rir. Andando meio esquisito, eu saí do restaurante e corri duas quadras até em casa, pensando em desenterrar as cartas de Jean-Luc como minha prioridade número uno. Eu era uma mulher em uma missão. Quase me matei puxando a primeira caixa de plástico para fora do armário de tralhas. Ela caiu no chão com um baque retumbante errando a minha cabeça por pouco. Felizmente, o meu marido estava fora da cidade a negócios. Portanto, o barulho não incomodaria ninguém, a não ser os vizinhos do andar de baixo e meu cachorro. Ike, curioso sobre a comoção toda, entrou de fininho no corredor. A sua respiração era como uma nuvem esverdeada pairando sobre o meu ombro. Não importava. Acariciando as orelhas aveludadas de Ike com uma das mãos, levantei a tampa da caixa com a outra. Álbum de fotos. Fotos de modelo da minha infância. Memórias aleatórias do meu passado. Seis caixas depois, eu ainda estava de mãos vazias e prestes a desistir quando encontrei as caixas espalhadas pelo chão. Sete. Um número exato de cartas que recebi de Jean-Luc. Tinha de ser algum tipo de sinal. Porém, com toda certeza, eu estava me preparando para a decepção. À primeira vista, a última caixa não parecia promissora. Estava cheia de arquivos, declarações fiscais e demonstrativos de pagamentos antigos. Mas então, eu prendi a respiração, tirei algumas pastas e, aleluia, a minha busca pela felicidade momentânea foi concluída sobre a forma de uma pasta de plástico azul piscina cheia de cartas antigas. Com dedos cuidadosos, eu puxei as cartas de Jean-Luc para fora e as inspecionei com atenção. Em estado impecável, pareciam ter sido escritas no dia anterior, apesar dos milhares de dias que tinham se passado. Todas as folhas eram um lindo pergaminho creme adornado com uma tinta preta. Comparada a minha letra, que parecia pegada de galinha, a caligrafia de Jean-Luc era poética, artística. Empilei as cartas em ordem, me enrodilhei no sofá e li. Carta 1 Paris, 28 de julho de 1989 Minha doce Samanta. Realmente, eu não sei como começar essa primeira carta. Não por não ter nada a dizer, mas porque eu tenho tantas coisas para colocar nesse papel que eu não consigo organizar os meus pensamentos. Eu não tenho nenhum dicionário aqui para escrever o inglês perfeito de Shakespeare. Então... Desculpe os erros que cometi e os que certamente eu vou cometer. Por favor, não pense que é fácil para mim expressar os meus sentimentos em uma carta. Contudo, quando o nosso coração bate por alguém, eu acredito que é melhor não esconder. Talvez você pense que é muito cedo para declarar os meus sentimentos. Talvez a maioria das pessoas pense que é. Contudo, não me importa como os outros vivem, porque eu estou fazendo o que eu preciso para me expressar para você. Nenhuma antes de você abriu meu coração em tão pouco tempo. Contudo, com você, todas as minhas barreiras se estilhaçaram em mil pedaços. Sam, eu sei que vai ser difícil para nós mantermos um relacionamento forte. Porém, na minha vida, eu aprendi que onde há uma vontade, há um caminho. E acredito nisso. Encontrei em você uma menina gentil com muitas qualidades que podem fazer um homem feliz. Eu gostei do seu jeito engraçado, do seu tipo de loucura, da sua paixão pela arte, mas principalmente eu amei a sua presença ao meu lado. Sinto falta da sua voz. Ela ainda canta em minha mente como um pássaro meigo cheio de felicidade. Você coloca milhares de sóis na minha mente, como uma fada. Por isso, obrigado pelo tempo que compartilhamos juntos, repleto de carinho e alegria. Seria um desastre se colocássemos um fim nessa paixão entre nós. E sou um homem que não pode viver sem paixão. É a força do meu ser, o melhor que podemos fazer. Senti isso naquela noite no restaurante. Uma conexão silenciosa. Eu precisava falar com você ou ficaria decepcionado comigo mesmo se eu não soubesse o que poderia acontecer. Assim, por essa paixão, eu vou tentar o meu melhor para salvá-la. Sinceramente, quero viver algo excepcional com você. Quando seu trem partiu da estação, eu não perguntei onde você iria ficar em Nisse. Eu fiquei louco. Louco por você, é claro. Eu poderia ter ido até você no fim de semana. A minha cabeça estava nas nuvens e hoje o dia inteiro eu fiquei muito irritado comigo mesmo por ter sido tão estúpido. Você me disse para ir junto, mas eu não pensei no final de semana. Claro, Sam. Eu teria feito isso por você. Desejo de verdade que essa história seja incrível, romântica, e é, e ao mesmo tempo erótica. Eu queria te dar muitos prazeres para você me manter no fundo da sua mente e estou um pouco frustrado por não ter feito isso. Ainda assim, você continua sendo a minha linda menina, a menina de quem eu gosto muito. Temos muitas coisas em comum, tanto intelectual quanto fisicamente, e é difícil ser atraído pelas duas coisas numa mesma pessoa. Por isso, quando a gente acha essa mulher, não quer deixá-la ir embora. Eu queria muito estar com você, mesmo que seja complicado. Temos de avançar juntos, de mãos dada, coração com coração, pele contra pele. Eu não posso terminar essa carta. É uma loucura e eu sou louco também. As palavras de Jean-Luc eram um afrodisíaco, um alimento para os famintos de amor. Leilas era melhor do que comer chocolate compulsivamente e consumia suas cartas com um apetite voraz. Cada página era mais bonita, poética e romântica do que a anterior. As suas palavras eram requintadas, cheias de paixão e promessa. Por mais que ele tivesse escrito, eu sentia o meu coração batendo a cada palavra. Eu definitivamente precisava de um impulso novo. Eu admirava a sua coragem. Eu nunca fui alguém de expressar os meus sentimentos, não como ele. E Deus, naquele momento que eu teria feito para ter apenas um mínimo de paixão na minha vida. Mas ali estava eu, no sofá, me perguntando o que tinha acontecido, tentando entender em que momento tudo o que eu tinha sonhado um dia simplesmente tinha dado errado. Eu não tinha nada. Apenas uma dívida e um casamento morto, culpa e medo. onde estava tudo o que era meu? Segurei-me e as cartas de Jean-Luc. A ideia de Tracy usar essas cartas como uma espécie de barômetro do amor... Bem, o conceito dela havia criado asas e voado janela fora. Eu me encontrei agarrada pelas mãos fortes da culpa e do arrependimento. Em 1989, Jean-Luc me escreveu sete lindas cartas numa tentativa de manter acesa a chama entre nós. E nunca as respondi. Nenhuma palavra. Capítulo 2 Fantasmas do passado Meu Deus, que idiota eu fui! Pontuadas com paixão, as cartas de Jean-Luc ainda aqueciam a minha alma vinte anos depois. Então, por que eu não tinha respondido em 1989? Eu precisava encontrar a resposta. Procurando no meu passado, eu imaginei que talvez eu pudesse pensar no meu futuro. Porque eu não queria viver o resto da minha vida num casamento sem paixão. Nem me tornar uma solteirona amargurada com um coração de pedra. Se existia algum momento para mudar tudo na minha vida, era agora. Colocando as cartas de Jean-Luc de lado, eu pulei do meu assento e liguei todas as luzes do apartamento. Aike ergueu a cabeça grande e um olhar de irritação cruzou seu rosto. Meu velho filho peludo, inclusive com um focinho grisalho, esticou-se lentamente para fora da poltrona. Ele me lançou um outro olhar antes de arrastar as patas para o corredor. Pelo som, parecia que ele estava arrastando pantufas. E então veio o rangido. Ele pulou para a cama do quarto de hóspedes, a nossa cama desde que eu havia saído do quarto que dividia com Cris. Sentei-me no sofá, perguntas roendo meu cérebro, porque uma mulher casada mantinha tantas cartas que supostamente não significavam nada para ela. Será que eu me importava tanto assim com o que o sexo oposto pensava de mim? Eu precisava guardar recordações para provar que eu era amada? Como se para me responder, um cartão caiu do chão. Apanhei-o. As minhas mãos tremeram com desgosto e decepção. Era do meu pai biológico, Chuck. Um homem enlouquecido com olhos azuis e cabelos escuros encaracolados estava na frente de um bolo de proporções cômicas sobre um cartaz de feliz aniversário, segurando uma arma apontada para a cabeça. Os convidados em volta da mesa, todos em poses exageradas de morte, com línguas de fora e olhos revirados. Chuck tinha escrito uma mensagem banal no interior do cartão, fechando com os dizeres. Bem, aqui está o cartão de aniversário que fiz. Te amo. Com certeza, era melhor do que o outro cartão de aniversário que ele enviou alguns anos depois, com uma mulher vestida com sobretudo e lingerie de renda. O texto dizia, toque mais uma vez, Sam. Enfiei os dois cartões na pasta com a face para baixo, indagando se os jogaria fora. Ah, verdade seja dita, eu estava questionando tudo. O meu marido sempre me acusou de ter problemas de abandono por causa de Chuck. Ou, como eu dizia, vai-se Chucker. É suficiente dizer que eu sempre nutri um ressentimento profundo pelo meu pai biológico. Qualquer pessoa de mentição faria? Depois de um ano e meio de casamento, ele deixou a mim e a minha mãe por outra mulher. Roubou o carro, partiu para o sol da Califórnia, deixou a porta do nosso apartamento aberta e os gatos fugiram. Nem sequer deixou um bilhete. Eu tinha seis meses com icterícia e cólicas. A minha mãe era jovem, com 21 anos, temerosa de seu futuro. Pior ainda, a família de Vassi e Chucker também nos rejeitou cortando todo o contato. Ainda assim, a vida continuou para mim e para minha mãe e foi uma vida muito melhor. Quando eu tinha seis anos, ela se casou com um homem que eu orgulhosamente chamo de pai, o Tony. Como uma menina precoce de cinco anos, é provável que eu tenha desempenhado um papel pequeno em sua decisão de se casar com a gente quando eu olhei para ele com os grandes olhos azuis e perguntei Você vai ser o meu pai? E não. Minha mãe não me encorajou a fazer essa pergunta. Foi tudo ideia minha. Uma menininha que queria completar o círculo familiar. Tony aceitou a minha proposta e minha mãe se casou com ele um ano depois. Para o casamento, eu usei o cabelo com os cachos da Shirley Temple. Nossa vida foi ótima. Não. Fantástica. Perfeita de um jeito arco-íris, marshmallows e unicórnios, pelo menos para mim. Chuck não estava por perto para vetar a decisão do juiz. E meu pai me adotou formalmente quando eu tinha dez anos. Dois meses depois da minha adoção, a minha mãe deu à luz à minha irmãzinha, Jessica. Graças aos livros de Peter Mayer, de onde viemos, eu sabia o suficiente sobre os fatos da vida. Então, eu declarei com naturalidade, papai vai amar mais a Jessica do que me ama. Ela é a filha verdadeira dele e eu não sou. E comecei a chorar. Mamã e papai me colocaram sentada e explicaram que só porque o meu pai não tinha me feito durante um dos seus espirros felizes, como descrito no livro, não significava que eu não era sua verdadeira filha. O amor não vinha apenas do DNA. Eu ainda estava com ciúmes da atenção que a minha irmã recebia, mas, por enquanto, a questão havia sido resolvida. Esqueci sobre a minha adoção do meu antigo sobrenome. Eu era uma Plat e tinha orgulho disso. Até o dia em que me lembrei de que eu não tinha nascido Plat coisa nenhuma, o que me leva de volta a Chuck. Meu pai caloteiro e irresponsável fez o primeiro contato quando eu tinha 12 anos, bem quando eu enfrentava as dores da puberdade, bem na época em que eu não me encaixava, como se a vida não estivesse confusa o suficiente. Claro, o desejo que ele tinha de me conhecer perturbou a minha mãe, mas ela me deu a opção de falar com ele ou não. Curiosa sobre as minhas origens, eu esperava ter algumas respostas. Como? Por quê? Por que ele havia deixado a minha bonita mãe? Deixado a mim? No entanto, eu estava muito nervosa para fazer essas perguntas. Logo depois daquele primeiro telefonema, os presentes chegaram. Um casaco de camurça vermelha da Saks e um par de brincos de diamante. Como se aquilo pudesse compensar por ele nunca ter pago pensão alimentícia. na oitava série, eu perdi um dos brincos. Uma colega de classe invejosa destruiu o casaco. As marcas de caneta azul rabiscadas nas costas não puderam ser removidas. Depois de todo o contato inicial, eu enviei algumas fotos minhas a Chuck. Em troca, ele enviou uma foto de si patinando pelo pier de Santa Mônica vestindo uma sunga de oncinha. E depois, tão rápido do quanto ele tinha entrado patinado na minha vida, desapareceu. Prova do que as onças, em especial das que usam sunga, nunca mudam as suas manchas. Muitos anos se passariam antes que Chuck entrasse em contato comigo de novo. De alguma forma, ele conseguiu me rastrear na Universidade de Siracusa no verão anterior à mudança da minha família para Londres, por causa do trabalho do meu pai. E ele entrou em contato comigo, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Bom, sim, foi a minha resposta. Eu contei a ele sobre os meus planos de viajar para a Europa, como eu trabalharia como garçonete durante todo o verão para pagar a viagem, e perguntei se ele não se importava em doar 200 dólares aos meus fundos de viagem. Sem problema algum, ele disse. O cheque está no correio. eu persegui o carteiro durante semanas e todos os dias era a mesma coisa. Ele viu meu rosto perder a expressão de expectativa e ganhar um olhar de decepção dolorosa. Ele fazia uma dancinha, deslocando o peso do corpo de um pé ao outro. Os meus olhos procuravam uma resposta no rosto dele. A sua voz era sempre em tom de desculpas, como se trazer más notícias fosse culpa dele. O cheque nunca chegou. E mais uma vez, o Chuck desapareceu da minha vida. Eu jurei esquecê-lo. Mas não o fiz. Sempre otimista ou talvez o tipo de pessoa que sempre volta para mais um pouco de dor e punição, eu dei a Chuck mais uma chance de ganhar a minha confiança quando minha família se mudou de Londres para Newport Beach. Independente dos meus sentimentos em relação a ele, naquele verão eu não conseguia ignorar a minha curiosidade. Chuck morava a uma hora de distância. O momento parecia certo. Eu tinha 21 anos, eu era uma adulta de boa fé e tinha uma forte vontade de conhecer aquele homem cara a cara. Então, fiz o que qualquer garota americana com sangue nas veias faria. Liguei para ele. Por incrível que parecesse, ele atendeu. Convidei-o para almoçar. Ele aceitou e combinamos de nos encontrar em algum café da moda. Eu pedi para minha mãe jurar sigilo, pois não queria aborrecer o meu pai, o homem que me criou. Seria um encontro clandestino. No dia seguinte, eu dirigi duas horas pelo inferno que sempre vai ser a rodovia 405, depois pela rodovia 10 e peguei a Pacific Coast Highway nervosa para enfrentar o homem com metade da responsabilidade pela minha existência. Surpresa. Lá estava ele, do lado de fora do restaurante. Não tinha me dado cano. Durante o almoço, enquanto ele falava, falava, basicamente sobre ele mesmo, inspecionei Chuck como se ele fosse algum tipo de atração bizarra em um show de horrores, tentando ver se nós compartilhávamos quaisquer características semelhantes. Como os meus, os olhos dele eram azuis, mas eram mais escuros, não tinham os toques de verde ou círculo dourado ao redor das pupilas. Seu cabelo, porém, era escuro, cacheado, quase preto, e a sua pele também era mais escura. Contudo, a pior coisa que ele tinha era o sorriso. Ah, a alegria no rosto dele me deu até náusea. Quem era aquela pessoa sentada à minha frente? Então, Chuck fez o impensável. Ele me arrastou por todo o restaurante e me apresentou a todo mundo como filha dele. A acidez encheu a minha boca, a minha refeição ameaçou subir. O homem era um completo estranho. depois que eu fui embora do restaurante, eu nunca mais falei com ele. Eu tinha a minha resposta. Mal sabia eu que Chuck influenciaria nas minhas muitas decisões ruins que eu tomaria sobre o sexo oposto. Eu desenvolvi um padrão. Ir atrás de caras que não me queriam e dispensar os caras que queriam. Se alguém gostava de mim, era porque devia ter algo de errado com ele. Afinal, meu pai biológico, sangue do meu sangue tinha me abandonado. Longe da vista, longe do coração. Antes que a aventura parisiense com Jean-Luc pudesse deixar meu coração em pedacinhos, eu voltei aos meus estudos na Universidade de Syracuse para nunca mais ouvir falar dele. Eu não respondia às cartas porque eu gostava dele. O que, para mim, fazia todo o sentido do mundo. Sem risco, sem coração partido. Em vez de me expor à queda de todas as quedas, eu evitei qualquer tipo de intimidade real. Só que agora, 20 anos depois, eu esperava que não fosse tarde demais para pôr um fim ao ciclo. Eu tinha tanto medo de me apaixonar que nunca tinha feito isso de fato. Sem nada perder, tomei uma decisão. Iria pedir desculpas a Jean-Luc Carta 2 Paris 30 de julho de 1989 Minha menina Minha doce Samanta Sua lembrancinha da França está sentindo muito a sua falta. Tudo em mim sente a sua falta. Eu quero tanto compartilhar meu tempo com você que essa carta nos une. Estou na frente do papel como poderia estar na sua frente falando com você mas sim felizmente sem conseguir trocar carícias e beijos. Toda vez que eu saio do meu apartamento eu me pergunto se você está me ligando de início sem que eu possa chegar até o telefone. É uma sensação muito chata. Se você tivesse ficado em dois dias eu poderia ter te mostrado os fabulosos castelos franceses e a Normandia uma lembrança dos seus compatriotas que vieram 45 anos atrás para morrer na praia. Eu teria gostado de te mostrar Paris e a França pelos olhos franceses para que você entendesse o nosso modo de vida algo diferente do pão e da garrafa de vinho debaixo do braço. conhecendo a França quero que você conheça a mim. A vida de todo francês está intimamente ligada à história de seu país. Sam eu quero que você saiba que me sinto um menino escrevendo uma carta para a primeira namorada. Eu conheci muitas garotas durante a minha vida mas realmente foram poucas de que eu gostei ou mesmo que amei. Não pense que tenho como dizemos em francês um coração de açúcar que me apaixono por toda garota que conheço. Esse não é o meu estilo de vida mas é tão maravilhoso gostar de alguém compartilhar pensamentos viver para alguém a vida é incrível às vezes coisas engraçadas mudam a nossa história com a força de um furacão a gente não sabe como porque mas ela muda eu gosto de escrever quando eu sinto meu coração batendo a cada palavra eu sou um garoto do mar aquecido pelo sol da Provence mas o seu calor é maior e faz o meu sangue ferver em todas as partes do meu corpo meu cérebro geralmente frio está queimando de tal forma que não o reconheço você é uma bruxa fugida de Salém não é? Samanta acredite em mim quando eu digo que eu me sentia muito bem com você muito bem amado em seus braços a sua ternura me mostrou que estávamos em harmonia nossa aventura não é de uma turista encontrando um estranho numa capital estrangeira não era esse o meu propósito desde o início você é a Sam que eu estimo espero que compartilhe dos meus sentimentos nos seus olhos azuis eu quero me perder por muito muito tempo com amor e desejo Jean Luc capítulo 3 o blog do amor bom não era como se eu pensasse que Jean Luc estivesse sofrendo por mim durante todos esses anos sentado em algum apartamento de Paris gritando oh Samanta você partiu meu coração nunca mais vou me apaixonar por outra mulher por que você não me respondeu por que por que por que em primeiro lugar se tivesse dito essas palavras teria sido em francês em segundo era provável que ele nem se lembrasse de mim e em terceiro eu tinha certeza de que ele fazia tipo afinal ele era um francês atraente com uma boa lábia sinceramente ele poderia ter escrito dezenas e dezenas de cartas para outras meninas isso não mudou a minha missão ao pedir desculpas a Jean Luc eu estaria me defrontando com o arrependimento de cada vez fazendo as pazes com o meu passado uma espécie de programa de doze passos para pessoas com deficiência emocional primeiro item da lista encontrá-lo sentei minha mesa da sala de jantar com um notebook abri uma janela do navegador e coloquei o nome dele e a ocupação na barra de pesquisa claro eu não sabia se os profissionais da área dele realmente chamavam a si mesmos de cientistas de foguetes mas já era um começo prendi a respiração e 42 mil resultados apareceram o primeiro da lista era Jean-Luc Picard bem eu não sou nenhuma fã de jornada nas estrelas mas eu sabia que o meu Jean-Luc não era capitão da USS Enterprise se ele tivesse usando uniforme justo marrom e preto tamanho adulto quando conhecia em Paris nosso relacionamento teria sido muito diferente significando que nunca teria acontecido o pequeno problema técnico porém não me deixou desanimada quantos cientistas franceses de foguetes poderiam ter o mesmo nome que ele bem o sobrenome na verdade usando um pequeno truque que aprendi para refinar as coisas pesquisei o nome completo de Jean-Luc entre aspas mais uma vez cliquei em pesquisar foi bem mais promissor 39 resultados cliquei em todos eles o que incluiu uma leitura de uma dissertação em pdf sobre a indústria aeroespacial o que era um projeto hipersônico de alta entálpia a entrada e a reentrada na atmosfera marciana posso não ter entendido uma única palavra do que li mas leve-me para cima Scott como uma mata rara e moderna eu tinha rastreado o meu cientista de foguetes deixando a minha compreensão limitada do que ele fazia para viver eu me encontrei num enigma ainda maior eu não poderia simplesmente disparar alguma mensagem aleatória o que eu diria caro Jean-Luc você pode não se lembrar de mim mas eu sou uma mulher meio neurótica que você conheceu há 20 anos atrás em Paris você me escreveu sete lindas cartas de amor eu nunca respondi bem eu só quero pedir desculpas sinto muito não foi você fui eu eu espero que esteja tudo bem Samantha não definitivamente não considerando como a minha resposta estava atrasada eu precisava fazer algo a mais algo especial talvez até um pouco poético a ideia de Tracy sobre o blog do amor começou a parecer boa com grandes eu quero dizer imensos ajustes vigorosa como a corrida dos touros em Pamplona a ideia avançou para dentro do meu cérebro eu liguei para Tracy a fim de colocar um freio em sua ideia de milhões de dólares hoje eu pensei sobre as cartas de Jean-Luc comecei e em hipótese alguma eu vou publicar as cartas dele na internet para que a gente possa compará-las com outras eu não estava necessariamente divulgando a notícia de forma cuidadosa mas pelo menos eu cheguei logo ao ponto Tracy eu pensei em algo um pouco diferente a empolgação fez a minha voz falhar a sua ideia sobre um blog do amor não foi tão ruim na verdade ela me inspirou recuperei o fôlego vou escrever um blog de sete postagens o mesmo número de cartas que ele me escreveu contando sobre o tempo que passamos em Paris depois eu vou enviar o link a Jean-Luc junto com o meu pedido de desculpas atrasado eu meio que estava esperando Tracy disparar a música do Timbaland ou One Republic It's Too Late To Apologize para contribuir com o meu choque ela não cantou fico feliz por você tomar alguma iniciativa afinal de contas eu só comecei com toda essa coisa de blog do amor para chutar a sua mente numa direção melhor ela fez uma pausa você precisava de um bom chute independente das verdadeiras intenções de Tracy o plano dela funcionou de repente Jean-Luc e as suas cartas eram tudo que eu conseguia pensar a lembrança era pura felicidade e eu precisava de mais por favor encontre as fotos da nossa viagem implorei estou morrendo de vontade de ver deixar de ver essas fotos não vai fazer mal algum mas ao continuar com o seu casamento você estaria se matando então quando é que você vai largar o Cris? e eu que sempre pensei que era o tipo de mulher até que a morte os separe quando for a hora certa a hora nunca vai ser certa é tão difícil ir embora ficar é mais fácil a minha confiança foi atingida não faça tanto drama disse ela pare de inventar desculpas quando a minha melhor amiga tinha se transformado num guru de relacionamentos eu nunca saberia mas naquela noite antes de eu ir para a cama meu marido ligou conversamos por alguns minutos nada fora do comum ele me contou sobre a viagem a minha voz estava animada o suficiente mas os meus pensamentos estavam em outro lugar ele me disse que estava sentindo saudades que me veria em poucos dias por força do hábito eu disse que estava com saudades também e que mal podia esperar para vê-lo a culpa pesava nos meus ombros como um traje de ferro que eu nunca conseguia tirar eu não estava com saudades dele de jeito nenhum no começo tinha sido atraída pelo espírito empreendedor do meu marido o seu ímpeto e dedicação o seu senso de humor sutil ele tinha uma bela casa no lado norte de Chicago com um jardim espetacular e uma bonita árvore de magnólias eu era uma otimista de 27 anos e pensei que poderíamos construir o nosso futuro juntos nos primeiros anos tínhamos sido o feliz casal clichê dando jantares e saindo da cidade fazendo viagens incríveis porém depois de algumas empresas falidas as coisas mudaram ele começou a nos comparar a outros casais amigos dele ou meus que tinham casas maiores ganhavam mais dinheiro tinham filhos optei por dormir no quarto de hóspedes com o meu cachorro culpando o ronco do meu marido pela mudança as portas fechadas a fachada do casal feliz foi caindo por terra até que sobrassem apenas raiva ele e ressentimento eu desligamos abri meu blog e escrevi a primeira postagem eu não tinha nenhuma paixão na minha vida atual mas pelo menos poderia reviver os dias de glória do meu passado sendo levada pela minha aventura parisiense a primeira postagem foi seguida pela segunda e os meus dedos assumindo vida própria eu liguei para minha irmã e passei o endereço alertei alguns outros amigos via e-mail por que você nunca me contou sobre Jean-Luc a minha irmã a minha irmã Jessica gritou ao telefone na manhã seguinte Jesse a gente não compartilhava as coisas naquela época crianças de oito anos não costumam dar os conselhos de relacionamento mais espetaculares ela bufou então é por isso que você nunca confiou em mim pode-se dizer que sim eu disse mas os tempos são outros na verdade parando para pensar não existiam muitas diferenças entre uma mulher de 39 anos e outra de 28 ainda mais quando a primeira era um pouco mais louca do que a segunda considerando que eu definitivamente era filha da minha mãe Jessica tinha a mente mais pragmática do nosso pai mesmo assim nossa diferença de idade não era tão importante como tinha sido no passado especialmente desde que ela mesma já havia experimentado um pouco da vida àquela altura eu quero ler essas cartas disse Jessica não era um pedido mas uma exigência digitalize e mande para mim não por quê? porque são melhores ao vivo ela suspirou está bem de qualquer forma quero te fazer uma visita em breve Jessica não me deixou largar o telefone até que eu tivesse prometido continuar com a minha história verifiquei os comentários no blog alguns minutos depois e o consenso dos poucos seguidores que eu tinha era o mesmo a história era um bombom coberto de chocolate incrivelmente delicioso de lander os beiços e ainda com recheio cremoso eu me encontrei desejando as palavras de Jean-Luc um vício doce mascarando a acidez da minha vontade de me divorciar de Cris contei sobre o nosso primeiro encontro no café parisiense em que mesmo estando um de cada lado do salão os nossos olhares haviam travado esperando que a explosão do passado fosse despertar as memórias de Jean-Luc rezando para que ele se lembrasse do nosso tempo juntos o e-mail para ele foi um pouco mais difícil de escrever demorou quatro dias incontáveis rascunhos e algumas dezenas de ligações para Tracy até chegar a um pedido de desculpas que não parecesse insano chegou o dia cinco de acordo com um plano na minha cabeça era hora de convidar Jean-Luc para visitar o blog antes de enviar a minha carta para o ciberespaço liguei para Tracy isso é loucura falei passaram-se vinte anos eu deveria simplesmente apagar aquelas mensagens não se atreva disse Tracy termine o que você começou eu te conheço Sam você quer fazer isso queria diferente de uma carta de papel eu não podia correr até a caixa do correio e rasgar as mensagens antes que o carteiro recolhesse bati um mouse sobre a minha mesa deliberando olhando para a tela do computador por outro lado do que eu tinha tanto medo era apenas um pedido de desculpas um que ele podia até não receber era um momento agora ou nunca eu prendi a respiração e cliquei em enviar antes que eu pudesse mudar de ideia observei a barra enchendo enquanto o e-mail era enviado estávamos em tempos modernos e o que era feito estava feito de Samanta para Jean-Luc assunto minha carta está muito atrasada caro Jean-Luc caso você esteja se perguntando sim esta carta está 20 anos atrasada semana passada encontrei as suas cartas sempre as guardei e senti uma forte necessidade de me desculpar em profusão você me escreveu sete das mais belas cartas que já li e nunca encontrei a coragem de responder tentei te encontrar alguns anos mais tarde mas você tinha seguido em frente infelizmente a internet não era tão poderosa como é agora naquela época a maneira como você expressou seus sentimentos por mim do jeito que você escreveu tão apaixonado tão romântico era muito intimidadora não importava o quanto eu tentasse mas as minhas palavras saiam errado eu não preciso dizer que a lixeira do meu dormitório transbordava com as folhas de papel amassado mas esse motivo é apenas uma pequena parte é hora de confessar e chegar a razão verdadeira logo antes de eu partir para Paris o meu pai biológico entrou na minha vida tão rápido como ele apareceu mais uma vez desapareceu o que deixou a minha cabeça muito confusa para ser breve por causa dele eu sempre afastei as pessoas homens em especial quando elas se aproximavam e você chegou perto demais então aqui está e realmente eu sinto muito dito tudo isso eu estou contando a nossa história em um blog a minha intenção não é te envergonhar mas as suas palavras foram tão bonitas que eu postei trechos das suas cartas online e por causa de como eu sou eu estou colocando um pouco de humor na nossa história agora eu estou na quinta postagem e a nossa história vai durar sete postagens o número exato das cartas que você me mandou um pouco de poesia da minha parte se você não me responder naturalmente eu vou entender cuide-se Samanta www.sevenloverletters.blogspot.com eu não pensei sobre a diferença de fuso horário ou o fato de que eu tinha acabado de mandar um e-mail para o endereço de trabalho de Jean-Luc em uma noite de sexta-feira não eu atualizava minha caixa de entrada a cada dois minutos na esperança de uma resposta imediata fantasias brincavam com a minha cabeça eu te perdoo ele escreveria ao que eu responderia obrigada eu sabia que você ia entender por acaso eu falei eu quero largar do meu marido eu não sei como fazer isso tem algum conselho? você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais? acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação se inscrever eu não sei eu não sei eu não sei que eu ia